Recomeço Renascimento Ah, Maribrota, maravilhosa Olha o bonde E será que tem ferro apaixonado na avenida? Tem ferro apaixonado, tem brite apaixonada também Eu estou aqui com um perro maravilhoso Perro, você está apaixonado por quê? Por quem? Pela vida, pelo carnaval, pelo Unidos de Viradouro, Niterói Parabéns, somos campeões Viva carnaval, viva vida Viva vida Arruma tu também um perro apaixonado por tu Cadê que eu estou me virando aqui Hoje, é hoje É ruim, então não saia daqui com o perro apaixonado em mim É ruim, hein? Olha a brite pegando o perro É demais Olha aí o bonde da Praça da República E aí você tem então as meninas Não é? Dos prostíbulos, os cabarés A luz lilás, o abajur lilás Olha, está tudo aí E elas, as garotas da vida Partiram pro carnaval Puxaram o bloco E foram Trabalhavam pra uma cafetina Famosíssima Na época A Marisa Bola de Fogo E a iluminação desse carro também é muito incrível E ele pega a força do vermelho e vai Mistura com esse pouco de ar no vô lilás E tem também leques espanhóis Olha aí no lado, muito leque Tem umas pitadinhas amarelo Mas a base toda é vermelha, né? A força do carro tá no vermelho Os apoios todos decorados, né? Com arapesos Esse efeito também dos postes de luz Nossa Olha os diabinhos Adoro Pedroca Monteiro Olha, se me disser que é essa hora Ele tá em cima de um carro Eu não vou duvidar Pedroca Você tá por onde? Gente, agora você é musa mesmo Só quero saber de musa Olha aqui Que linda Que maravilhosa Linda Maravilhosa Obrigada, obrigada Rainha das redes sociais Tô muito feliz Vamos sambar juntas Tô me achando Tô me achando Ai, tô sensacional, Pedroca Tô praticamente um fascista Ela é Belinha Delphine Ela é uma das três E ela é um estouro Nas redes sociais Ela samba Demais Ela é gloriosa Além de fazer looks Belíssimos, né? Belíssimos A dona de ateliê amada Nossa, o ateliê dela, gente Eu fiquei assim Eu passei mal Cada coisa Uma mais linda que a outra E a Belinha também Tem esse fôlego todo Porque ela era atleta Ela era corredora E assim, tem esse corpo incrível Além da genética, né? Porque a família É de gente maravilhosa Ela também correu Durante bastante tempo E assim, super presente Dá aula online Durante a pandemia Ela fez várias Várias aulas online Eu aprendi muita coisa Com a Belinha, viu? E tem que ter uma preparação física, né? Pra atravessar essa avenida Cantando Dançando Sambando Tocando Pra tudo, né, gente? Pra qualquer ala Pra qualquer posição A preparação física ajuda Mas tem que ter muito amor Muita garra E muita vontade A Viradouro Além de ser uma escola completa Que é uma escola bem vestida É uma escola muito bem Com os carros muito lindos É uma escola de comunidade Eles cantam muito Eles ensaiam muito Então, assim Acho que isso faz toda a diferença É um trabalho de harmonia incrível Que é desenvolvido pelo Alex Fab Pelo Dudu Falcão E assim Eu acho que dá todo o resultado da avenida Olha o tripé do Corso